Olá, pequenas crianças! Como vocês estão? Como vão vocês? A professora Tati aqui. Então, vamos estudar inglês hoje. Vamos estudar inglês hoje com a professora Tati? Sim! Então, vamos pegar nosso livro. Vamos pegar nosso livro aqui. Nosso livro inglês. Para apenas pequenas crianças. Grupo 4. In this lesson today. Nessa lição hoje. Então, com a ajuda da mami ou do daddy. Lesson 8. Page 20. Lição 8, página 20. Ok? Tudo bem? Acharam? Ok. Let's start. Vamos começar? Vocês estão vendo nossos amiguinhos que eles estão observando o quê? O que eles estão observando? Um aquário. Yes? Um aquário? Com o quê? O que tem lá dentro do aquário? Fish? Yes? Só tem um, será? No! Vocês lembram do presentinho que o Sam ganhou da mami? É, lembram, né? Olha aqui a Titi vai mostrar. O Sam ganhou o Blue Fish. O Sam's Blue Fish. E a Sue? Vocês lembram qual o fish que a Sue ganhou da mami? A Sue ganhou o Yellow Fish. E eles estão aqui dentro do aquário. Certo? Olha lá. Vocês podem mostrar para a Titi onde está o Blue Fish? Point. Point to Titi. Point. Aponta com o dedinho assim e mostra para a Titi. Blue Fish. Aqui, ó. Sam's Blue Fish. Agora aponta para o Yellow Fish. Yellow Fish. Sue's Yellow Fish. All right. Very good. E vocês viram que agora temos um outro fish nesse aquário? É? Que cor ele é? Vocês já descobriram? Sim? Verde. Está aqui? Verde? Yes? É, o Sam e a Sue já estudaram na school Que quando a gente mistura a cor Yellow com a color Blue Nós temos uma nova cor Que é a cor Green Igual o Fish Que eles ganharam da mami Olha que lindo Nasceu um outro Baby Fish Fala com a Titi Baby Fish What color is the Baby Fish? Qual é a cor do Baby Fish? Green? Fala com a Titi It's Green It's Green Very good Vocês gostam da cor Green? É? Vamos fazer uma brincadeira? Olha aí alguma coisa na sua house que tem a cor Green Olha lá Olha E corre pegar algum objeto da cor Green Green Color Igual o Green Fish E daí mostra para a mami, tá? Ok? Então, na Titi Que eles estão olhando Nasceu um Green Fish Um Baby Fish Ok? Então, na Titi De vocês Vai ter um fish Bem lindo Para vocês colorirem Com o Dary Ou com a mami Podem usar a criatividade de vocês Podem usar glue Podem usar bolinha de papel Lápis de cor O que vocês tiverem em casa, tá? Vocês já viram falar de mosaico? Já viram mosaico? Olha só como fica bonito, tá? Se vocês colarem Só que a Titi Vai pedir para vocês usarem As três colors Que a gente aprendeu, tá bom? Color Green Color Yellow And color Blue All right? Ok? E depois vocês tiram a foto Da atividade E mandam para a teacher Tudo bem? All right? Very good Então, see you next class See you next video Kisses Bye bye